Usa o Ruro Anje Bebe Be Bebe Be Torne o seu dia inesquecível Quer animar o seu evento com boa música? Escolha GenBoy GenBoy faz a festa acontecer Para serenatas, casamentos, batizados, homenagens, inaugurações, aniversários e muito mais GenBoy, a melhor opção para animar os seus convidados Faça já a sua reserva para o seu evento Pelo contato 8477-16420 ou 8693-0981-3 GenBoy faz a festa acontecer GenBoy, a festa já começou Quando eu soube, eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube, eu soube Os professores e outros são os presos. Muitos são os professores, mas eu nisso como fazer a vida toda a pandemia. Eu estou a fazer um dia inteiro. Eu estou a fazer um dia em Bosco. Eu estou a tecle a usar aqui. Eu estou a tecle a fazer uma coisa. Eu estou a teculei. Eu estou a teculei na casa. Eu estou a teculei. seu aluno significa que você conhece e você pode se conhecer Quem está conhecido? Eu conheço aqui você terá um Arizona a gente quer aprender para você né você sabe que sua vida Eu sou então eu tenho que você tem um o que vai conhecer Obrigado. 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 Ed��ida é o serviço que eu assisti. Você já usa o Tivi. Eu falo sobre o serviço, o Carreja fresca, o Teatro local, por exemplo, no entro. Você Jimenez Alvarez, o Câmara brasileiro, o Câmara, o Senhor Fernando. Eu soube. a minha vista no marco a área de trânsito por favor, te responde desde a casa do departamento você já está na casa? e você está na casa? 6 anos 8 anos é uma casa de trânsito Por que você não sabe. Por que você não sabe. Por que você não sabe. Mas a gente vê que ia ter não aqui. Eu soube que lá, ela só quer dizer que nós vamos um museu, ela já quando queira, foi ela só que ele estava burrindo. Isso é. Eu gostei. Você sabe quais a gente tem? Sim, eu gostei. Muito obrigado. 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 Tchau. 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 Tchau.